Salve, minhas e belezas, sejam bem-vindos ao canal. Este é trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Saga Indiana Jones História, Curiosidades e Análises dos Filmes, parte 1. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações. Essa daí foi a saga vencedora. Se eu não estou enganado, ele só tem duas partes, tá bom? Então vai ser rápido. Indiana Jones, cara, eu cheguei a assistir um ou dois filmes. Eu não assisti todos os filmes, sendo bem honesto com vocês. Não conheço toda a saga, tá? Tem uma específica que eu vi, mas eu não vou lembrar de tudo. Talvez eles mostrando aqui na hora eu me lembre de algumas coisas. Mas eu ainda não assisti todos os filmes. Talvez eu tire até um dia para poder assistir, para entender melhor. Mas eu vou ter uma série de spoilers aqui, mas nesse caso não tem problema. Porque eu quero acompanhar com vocês naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema no canal. Vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Um musiquinho com isso bem. Isso seria impossível. Mas assim como os feitos mais impossíveis da humanidade, alguém foi lá e fez. E chegamos hoje na saga Indiana Jones. B-E-L-Z-U agora. Parece mentira, mas não é. Depois de perder 257 mil votações, a saga Indiana Jones finalmente chegou no PeeWee. E se você não segue a gente lá no Insta, corra lá, porque é no Insta que a gente define as sagas aqui do canal. E agora chega de papo, então apague as luzes do seu quarto, pega logo aí seu chicotinho, sua chapeleta e bora falar sobre Indiana Jones aqui no canal PeeWee. Bora! Desafio pra quem tá vendo o vídeo. Pega o celularzinho, bota lá atrás, pega um chicote e tenta acertar o like aqui, ó. Boa! Boa! Serve a espada? Se só tiver arma de fogo, vai com a arma de fogo. Eu tenho arma de fogo. Arma de fogo é só um trabalho. Quando seus filmes eram lançados, o George Lucas tinha um costume curioso. Ele pegava e dava um vazaire. Ele não queria ver como é que ia ser a recepção de crítica, bilheteria, porque fazer um filme já era uma parada que causava muito estresse. Então ele falava assim, ó, vou lá tirar minhas férias, ficar numa praia e tomar uma caipirinha. E foi assim que ele virou fã do Brasil, pois ele vinha todo ano no Rio de Janeiro pra tomar caipirinha. Essa parte é mentira, mas poderia ser verdade. Mas a parte que ele tirava férias é verdade. E em 1977, quando Star Wars estava sendo lançado, o George Lucas estava com a esposa dele de boas no Havaí. Só que eles estavam se sentindo meio sozinhos. Aí ele pegou o celular dele e mandou um zap pro Steven Spielberg. Falou assim, cara, chega aí, filha da tua mulher, bora fazer uma jantinha especial. Bora jogar um play. Bora jogar um play. E esses dois se encontraram lá no Havaí. E nesse momento, quando eles conversavam, o Spielberg falou assim, cara, eu tenho muita vontade de dirigir um filme do James Bond. E o George Lucas olhou pra ele e disse, meu amigo, eu tenho uma ideia muito melhor pra você, que é um filme chamado Os Caçadores da Arca Perdida. Que ele havia imaginado há alguns anos já, mas que estava engavetado. E ali os dois começaram a conversar, eles falaram sobre o projeto, os dois gostaram. E logo na sequência, eles foram atrás de um roteirista. E isso aí acabou virando este filme tão maravilhoso do qual nós falaremos agora. Uma das maiores dores da minha vida, velho, é o Steven Spielberg nunca ter dirigido no Star Wars. O Steven Spielberg é um diretor pica pra Star Wars. O Steven Spielberg seria... E como que não aconteceu? Ele sendo o brother do jeito que era do George Lucas, como é que isso não aconteceu? Pois é, né? Coisas da vida. Lançado em 1981, com direção de Steven Spielberg e roteiro de Lawrence Kasdan, que era o mesmo roteirista de O Império Contra-Ataca, o melhor Star Wars de todos os tempos, Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida começa em 1936, numa floresta, onde tem um grupo de homens procurando um tesouro perdido. Durante essa busca, um dos homens se revela um traidor, e ele pega uma arma da cintura, aponta pros outros, e nesse momento ele é parado pelo chicote de Indiana Jones, que aparece pela primeira vez, e a gente já entende que esse homem é brabo. É o brabo. Então essa cena inicial não mostra o rosto do Indiana Jones, vai só a sombra, a silhueta, as costas dele, e quando eles revelam o personagem, é muito massa! Trufo! Ô! O cara com um chicote, mano, consegue desarmar os outros. Brabo. Na sequência, o homem, que é o apelido de Indiana Jones, junto com seu guia, que é o Dr. Octopus, começa a entrar ali naquelas cavernas, nas catacumbas, e várias armadilhas começam a ser ativadas, mostrando que aquele lugar ali é perigoso, entendeu? Só que como Indiana Jones é muito malaco, ele consegue escapar de todas elas. Exceto a armadilha final, porque eles estão ali nessa caverna pra pegar o Ídolo Dourado, uma relíquia que tá colocada em um pedestalzinho. Coisa horrorosa. E o Indiana Jones vai desviando de tudo quanto é armadilha, até chegar no pedestal, e ali ele tem a sábia ideia de colocar um saco de areia no lugar do Ídolo Dourado. Aliás, ele é muito boa, porque ele fica olhando pro Ídolo Dourado, olha pro saco de areia e fala, hum, esse saco de areia tá muito pesado. Tira um pouquinho de areia. Mostrando que ele é malaco, que ele sabe o que ele tá fazendo. Só que o que é melhor ainda, é que ele errou o cálculo, e o bagulho ficou muito pesado, ou muito leve, não sei. Ele errou o peso, e aí começa a ruir tudo. Eita! E ele tem que sair correndo dali que não é um maluco. Pra piorar, o Indy é traído pelo guia Dr. Octopus, que leva o Ídolo Dourado e o chicote dele. Filho da mãe. E aí, enquanto o nosso amigo Indiana Jones tá lá tentando escapar, e precisa fugir de várias armadilhas, ele ativa uma última armadilha, que é a mais famosa de todo esse filme, que é justamente a rocha gigante, que começa a rolar. Ah, tá. Ele precisa escapar daquela parada, e depois de muita correria e brincadeira... Pera aí! Pera aí! Mas olha só, no momento que a rocha vem, ele podia ter vindo pra essa parte aqui de trás. A rocha ia passar por cima dele e acabou. Eu não assisti o filme, mas já encontrei um furo, ó. Ih, rapaz... E ele vai correndo, ele precisa escapar daquela parada. Olha lá, mano! E depois de muita correria e brigação, ele consegue sair da caverna, descobrindo que o Dr. Octopus foi morto, e que o seu rival, o arqueólogo Belok, está lá fora, esperando ele. Ah. Bom, aí o Belok fala pro Indiana Jones assim, ô meu, agora se vira aqui com a tribo local, porque eu vou vazar daqui. O Indiana começa a correr que nem o maluco, desvia de 835 flechas, e finalmente consegue entrar num aviãozinho e escapar. Foda-se! Aliás, dá pra ver que o roteirista é o mesmo de pé que o outro ataca, porque a mira dos índios é a mesma mira do pessoal dos Stormtroopers. Aliás, a cena dele correndo, encontrando os índios, virando e sair correndo, é a mesma coisa do Han Solo encontrando o Stormtrooper e vazando, né? E a mesma cena que anos depois, Piratas do Caribe foi pra cá. Lembrou, lembrou. E a mesma cena que teve quando eu cheguei no Rio de Janeiro, e eu tava com a minha carteira à mostra. Ah, cara. Isso é muito engraçadinho, hein, Robin? Toda essa ideia da rocha, do ídolo dourado, de ativar a armadilha, essa cena inicial foi toda baseada num quadrinho do tio Patinhas. Por incrível que pareça. Como assim, mano? É, a zoeira é isso, porque nos quadrinhos eles também vão ter que retirar um ídolo de um altar, também vão ativar armadilhas, uma rocha vai sair atrás de geral. Olha! Que loucura! Só que o papel dos quadrinhos aceita qualquer coisa. Agora, trazer isso pro cinema e tornar a parada crível é muito difícil. É, mãe, difícil. E a maneira como essa cena é construída é espetacular. Pra começo de história, pra ter uma rocha desse tamanho, realista, eles fizeram esse objeto de fibra de vidro gigantesco. Caraca! Quando olhou o objeto, quando olhou os cenários, quando olhou a ação que tava acontecendo, ele falou assim, cara, isso aqui vai durar muito mais no filme final. Porque essa cena era pra ser muito mais curta, entendeu? Só que ficou tudo tão bom que ela foi se prolongando. A gente fala de ambientação, né? De como é que é o cenário daquela parada. E é impressionante, porque parece uma caverna, parece uma rocha real. É tudo muito bem feito, tá ligado? Tu olha aquela cena e tu fala, meu Deus, que coisa linda! É lindo. Muito bonito. Muito legal, muito legal mesmo. O que pra mim é o mais sensacional dessa cena é que quando o Indiana Jones e o Dr. Octopus estão entrando na caverna, a edição desse filme, ela tem muito menos cortes. A direção deixa as cenas com uns takes muito mais longos e vai construindo mistério. Agora, na saída, aí o que era uma cena de mistério vira ação. E eu acho isso espetacular. O Steven Spielberg, cara, esse homem filma como ninguém. Tá ligado aquele bagulho preguiçoso de botar uma câmera parada aqui e fazer o cara andando, chegando até um ponto, daí filma o bagulho, filma a pessoa. Cara, isso é uma parada muito simples. O Steven Spielberg, isso não é uma parada legal. Então ele faz cada quadro inventivo, cada cena foda. Muito legal. E ele tem que dar parabéns pro homem, né, velho? O cara é foda, patroa. De volta aos Estados Unidos, a gente entende que o Diana Jones, além de um arqueólogo muito do Supimpa, que adora ficar pulando em pedra e ficar escorregando em areia, ele é um professor universitário. As alunas, inclusive, são apaixonadas por ele. Né? Ah. Bom, o Indy é contatado por dois agentes americanos porque os nazistas estão usando as escavações em busca da arca perdida. O Indiana Jones é um especialista em tudo que é da área de arqueologia e fala, ô meu amigo, nós temos que fazer essa missão aqui, só que não pode ser uma parada oficial, entendeu? Não podemos mandar os americanos lá com o logo do exército americano porque isso pode dar problema. Só que esses caras que procuram o Indy, eles não têm muita ideia do que os nazistas estão querendo. Quem confirma ou quem suspeita muito que seja a arca perdida é justamente o Indiana Jones, que explica que essa arca foi construída a pedido de Moisés pra carregar... Não consegue? É quem? Moisés! Outro Moisés, pra poder carregar os Dez Mandamentos e que ela é um objeto sagrado e de muito poder. E se essa arca cair nas mãos de Hitler, provavelmente ele vai conseguir criar um exército invencível. Nossa! Que viagem! Bom, é muito importante falar que o Indiana Jones tem esse tom místico junto, entendeu? Ele é um filme baseado naquelas histórias púlpidas dos anos 30 e tal. Então essa parada de misticismo, demônios, espíritos, isso é real dentro do universo de Indiana Jones. Então se você olhar pra isso aí e falar ah, mas tem poderzinho, tem coisa assim, isso não é real? Sim, de fato não é real, mas naquele mundo funciona, entendeu? Aceita que dói menos! Cara, você é maluco se você olhar pra esse filme e ficar incomodado com alguma coisa, porque o roteiro dessa parada, ele é genial! Aqui eles já dizem, ó, precisa de um medalhão, tem que ter um cajado, tem que ter uma combinação pra você saber onde que ela foi escondida. Bom, então o Indy parte ao encontro de um velho amigo que possui esse medalhão. Só que chegando naquela localidade, ele acaba encontrando a Marion, que é uma antiga affair dele, que obviamente ele acabou quebrando o coração na garota, porque a gente sabe, o Indiana Jones, ele é meio cafajeste. Então isso é aquela relação, aquela conversa ali, ela meio que não quer ajudar ele, porque ela tem aquela mágoa, só que o que acontece? Nesse mesmo momento, os nazistas aparecem. E aí meu amigo, começa a dar muita abrigação e lutaria. Opa! Aí é bom! Vixe! Caraca! E é tanta abrigação e lutaria que isso resulta até mesmo em um incêndio. E durante esse incêndio, um dos agentes nazistas consegue botar a mão dele no medalhão. Só que esse medalhão tava no fogo. Então ele queima a mão do cara e deixa praticamente um carimbo ali, entendeu? E é justamente esse carimbo que os nazistas usam pra fazerem a sua própria versão do medalhão. Olha o que é roteiro da hora. Porque eles têm que fazer essa parada de eles terem informação também de onde tá a arca e tal. Só que ele não poderia pegar o medalhão, porque o Indiana Jones fez usar esse medalhão. Então ele faz ele queimar a mão e isso não é meramente um desperdiçado. É usado dentro do roteiro do filme pra explicar o movimento dos nazistas. Isso é muito legal, velho. O cara é um gênio. E o mais legal é que como o medalhão dos nazistas saiu de uma estampa na mão do malandro, não tem como isso funcionar tão bem. E é por isso que os nazistas começam a procurar a arca perdida num lugar errado. Tá faltando informação na mão do cara. Ele tinha talvez que ter queimado as costas com os dois lados do medalhão. Aí sim, ele teria informação completa. Daí ele morreu numa prisão, porque o irmão dele foi preso. E aí, baseado naquelas cicatrizes das costas, eles conseguem escapar. Isso durou uma boa série, hein? Eu entendi a referência. Agora, assim, pra ser sincero, eu não gosto tanto, é um personagem que tem no meio dessa batalha aí, um suposto asiático, que tem uns olhinhos postiços ali, porque ele não era asiático, o ator, mas eles queriam que o personagem fosse asiático. Aí, ao invés de contratar um asiático, eles que fazem essa cagada aí, que eu não entendo por quê. Ou talvez o ator tenha duas pálpebras, não sei. Cruzes. Bom, é a mesma coisa que os caras querem fazer um filme no Brasil, tipo, Bem Vindo à Selva, lá com The Rock. E aquela cena que ele tá lutando lá com os caras lá, da capoeira. Pô, bando de mexicano, cara. Eu vou quebrar a tua cara. Aí, eles começam a ir atrás da escavação dos nazistas, porém, eles são perseguidos. E é durante essa perseguição que rola uma das melhores cenas desse filme, que é um espadachim muito habilidoso, que chega na frente do Indiana Jones e ele começa a se exibir. Ele é muito pica com aquele sabre. E aí, completamente sem paciência, o Indiana Jones tira uma arma e dá um tiro no cara e mata ele ali. Peraí, eu acho que eu já vi isso. Eu já vi isso numa... Isso eu já vi em um lugar. Essa cena é muito curtinha, mas ela consegue, em 15 segundos, demonstrar exatamente qual que é a personalidade do Indiana Jones. Porque ao mesmo tempo que ele é esse cara professor, inteligente e tudo mais, ele é um cara meio sem paciência, ele é meio cafajestão, assim. Então ele resolve as coisas dessa maneira, entendeu? Sem tempo, irmão. Essa cena aqui é uma das maiores improvisações da história do cinema, porque reza a lenda que o Harrison Ford tava ali na Tunisia gravando essa cena e no dia anterior ele tinha ido lá com um bagulho que ele nunca tinha conhecido na vida dele, uns temperos diferentes e tal. Aí ele ficou com caganeira, ficou todo zoado, daí ele falou assim, galera, eu não tô legal pra gravar isso aqui, eu tô com uma dor de barriga, vamos resolver isso de outra forma, por favor. Cara, eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu queria muito que fosse. Me dá licença, eu vou cagar. Só que nessa confusão desgraçada, a Meryl acaba sendo capturada, mas o Indiana acha que ela foi morta, porque ele vê uma explosão ali, ele acha que ela faleceu, então ele fica na bad e vai tomar birita. Será que é só eu que bebo? Detalhe, essa cena inicial aqui mostra ele sem um chapéu e ele tá lindo, velho. René Ju na boca dele é linda, né? Cara, o Harrison Ford tava no auge da sua beleza nesse filme. Caraca. Eu não sou bonito, sério, eu sou tipo muito feio. Mesmo sem a Marion, o Indy persiste, ele vai até a escavação dos nazis e ele encontra um local onde finalmente ele pode pegar aquele medalhão, acoplar com um cajado e utilizar a luz solar pra descobrir onde está a arca perdida. E aí sim, ele vai até esse local conhecido como Poço das Almas, que é um local que além de ter a arca perdida tá tomado por serpentes. E é muito legal porque esse roteiro também já tinha estabelecido que o Indiana Jones tem medo de cobra, cara. A gente tava falando do roteiro, mas vale a pena falar de novo o quão perfeito e o quão amarrado é esse roteiro. O lance das cobras, no início do filme eles estabelecem isso e isso aqui volta. O Belocchi tá no início do filme e aqui ele volta. Cabe várias paradinhas, o medalhão, ele volta de novo. Então não é nada dentro desse filme que tá por acaso, entendeu? Esse filme aqui ele recompensa a gente, ele tem o payoff, ele mostra lá o Indiana Jones antes de entrar na cavera, no começo do filme, enchendo o saquinho de areia e lá dentro ele pega o saquinho de areia então todas as coisas que entram elas nunca estão no roteiro em vão e isso é espetacular, cara. Bye. Depois de todo esse rolê de utilizar a luz solar, de calcular e tal, ele consegue encontrar a arca, cara. E esse momento é acompanhado pela trilha sonora do John Williams que a gente não falou ainda, mas que é o compositor desse filme e talvez fez uma das melhores trilhas de todos os tempos. O tema principal é maravilhoso, mas o filme inteiro é lotado de trilhas que funcionam, que deixam toda a cena mais épica. Olha a arca aí, ó. A cópia com a juta da arca. Ai, como é lindo esse filme, cara. Como é lindo. Eu não assisti Uncharted ainda na gravação desse vídeo. Tu já assistiu, tá? Mas, cara, eu tenho certeza que se tu colocar Indiana Jones do lado de Uncharted, esse filme ele deve ser 872 vezes mais bonito do que aquele, cara. Fica assim, eles não praticam o mesmo esporte, né? Um é cinema, o outro é um negócio adaptação de games. Bom, mas os nazistas eventualmente conseguem pegar a arca do Indiana Jones. Ele fica triste, dá um monte de treta logo depois disso, porque ele tenta recuperar a arca, só que os nazistas são muito desgraçados. E no meio disso tudo, cara, tem um milhão de cenas de ação. Pra mostrar como esse filme aqui foi lançado há mais de 40 anos, mas ele é dinâmico pra caramba. Então tem a cena deles brigando ali perto do avião. como um bandido sendo estraçalhado por uma hélice, que é uma coisa que toda a família de 1981 podia assistir de boa. Tem perseguição a cavalo. Tem perseguição de caminhão. E tem ele escorregando por debaixo do caminhão. Tá maluco. Parabéns pra esse dublê. Porque naquela época não tinha CG. Então pra fazer essa cena aí os caras tiveram que botar um homem embaixo de um caminhão, velho. Mas depois de um milhão de traquinagem que a gente não vai entrar aqui muito em detalhe porque senão esse vídeo vai ficar imenso, eles finalmente chegam no ponto onde abrirão essa caixa. O Indiana Jones encontra eles indo abrir a arca e ele tá com uma bazuca na mão e ele ameaça destruir a arca. Mas o Beloc sabe que ele não tem coragem porque o Indiana Jones também quer saber o que tem dentro da arca. E aí o Indy acaba virando prisioneiro junto com a Marion e os nazistas finalmente abrem a tal da arca. Dentro da arca os nazistas só encontram areia e aí eles ficam meio pistolas mas de repente alguns sons de trovão começam a ser ouvidos. E o Indiana Jones Nossa, foi tu que fez? Ó, aí você é aquele que tá ligado? Tem aquele que vai rasgando parece que rasga o céu. Desculpa. Que bosta. Fica quieto. Nossa, eu vou deixar porque isso foi muito ruim. Por isso que eu sou teu amigo, entendeu? Porque se eu passo vergonha tu vai lá e passa vergonha e depois não vem junto, né? Pra não me deixar sozinho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E o Indiana Jones percebendo a situação e usando todo o conhecimento que ele tem sobre a arca avisa a Marion fecha os olhos e os dois permanecem com os olhos fechados enquanto os nazistas ficam vendo espíritos saírem da arca raios saírem da arca e todos eles um a um são dizimados tendo inclusive seus rostos derretidos. Caraca! O rosto derretido é espetacular. Mano! E eu vou dizer uma coisa, cara. Eu vou dizer uma coisa. Uau! assistindo essa cena aqui eu tive pesadelos. Nunca mais eu vou dormir nunca mais eu vou dormir Caraca! Pesa ficar. O rosto do nazista derrete. Eu gosto que nazista derreta porque é o que eles merecem. Mas eu ver isso aí me dá um pouco de medo. E detalhe que isso aqui foi feito com camadas de gelatina. E é uma parada que eles tiveram que ir atrás pra descobrir como que seria possível fazer esse efeito. E é muito legal ver essa galera que vai atrás e faz as coisas práticas porque não tem um computador que faça tudo. Ah, menino, eu acho que o único jeito do cinema voltar a ser muito foda assim é se a gente destruir todos os computadores do mundo. Aí não, pô. Pera aí. Aí como é que a gente vai assistir os seus vídeos, caraca? Calma, cara. E a Marilyn são os únicos sobreviventes. Eles pegam de volta aquela arca que ela se fecha e guardam num armazém lotado de outras descobertas arqueológicas. Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida foi a maior bilheteria de 1981. E as críticas foram muito positivas e esse filme ganhou cinco Oscars. É considerado por muitos um dos melhores filmes de todos os tempos. e na minha opinião esse filme aqui é o famoso filme perfeito. Um filme nota 10 porque não tem o que mudar nele. Ele é redondinho. Aplausos. Azul, Vitor. Tá que o pariu. Cara, esse roteiro é impecável. A direção do Spielberg é a direção do Spielberg. Entendeu? Ela é maravilhosa. Fala por si só, né? Esse filme é lindo, 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 cara. E assim, ele não tem, ele não tem defeitos, entendeu? Deixou até com vontade de assistir. E aí vem The Big Bang Fury que vem me fazer aquela teoria. Mas é muito interessante porque Big Bang Fury descobriu uma curiosidade que sem o Indiana Jones os nazistas acabariam também encontrando a arca e morreriam. Eu ia falar sobre isso. Afinal de contas, eles teriam pego o medalhão da Marion e teriam achado a localização da arca. E aí, por isso, o Indiana Jones é desnecessário pra história. Só que, cara, é uma curiosidade, entendeu? Mas não leva a sério isso. Sabe o que me irrita? Tudo bem, isso é uma curiosidade, de fato faz sentido, mas me irrita quando falam que isso é um furo de roteiro. Porque isso não invalida o filme. Faz com que o Indiana Jones seja meramente um espectador, ele se mete ali e tal, e ele não é muito relevante na história. Mas isso, com certeza, não invalida o filme. Então para com essa merda, porque eu vi gente falando ah, esse filme tem um roteiro furado. Vai tomar no seu c... Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu não assisti o filme mas já encontrei um furo. Boa! Cara, no final das contas, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca é Perdida, é um desses filmes que marcam a história do cinema. Ó pra prima. Ó pra prima, não tenho o que falar, é perfeito. E ainda deu origem àquele joguinho de Super Nintendo maravilhoso. Ainda deu origem ao Lego Indiana Jones, que é um jogo maravilhoso. E mais importante do que tudo, deu origem ao Beto Carreiro, que é um ícone aí que acabou até superando o próprio Indiana Jones. Após o lançamento do primeiro filme, o George Lucas e o Steven Spielberg terminaram seus relacionamentos. Eles eram tão amigos que eles combinaram de terminar junto, entendeu? E eles ficaram naquele período meio bad, meio dark, não tava legal, sabe? Tô triste, não tô feliz. E com tudo isso acontecendo com essa vida mais pesada, acabou que a continuação de Indiana Jones se tornou um filme mais dark. Um filme tão dark que o próprio Lawrence Kasdan falou assim, eu não vou me envolver com isso aí, entendeu? Isso é muito trevoso. É coisa do Zack Snyder, isso aí. Lançado em 1984 com direção de Steven Spielberg, mas dessa vez com o roteiro dos mesmos roteiristas de American Graffiti, que foi o primeiro filme de George Lucas, Indiana Jones e o Tempo da Perdição se passa antes do primeiro filme. Ele é um prequel. Quando ainda não era moda fazer prequel. Ou seja, é uma continuação que na verdade não é uma continuação. você passa em 1935. E aí isso é a coisa do George Lucas, né? Porque o George Lucas ele não consegue, ele tem que lançar primeiro o final pra depois lançar o início. Eu não sei por que que é isso. Ah, cara, o George Lucas é um mistério, entendeu? Voltando ao filme, na China, Indiana Jones está participando de um evento privado de um chefe do crime, o Lao Tche. O Lao Tche? Tche gaúcho? Tche gaúcho. É um guri de porto que acabou se mudando lá pra China e tal. com o tempo virou asiático. Mas a origem dele é aqui, é gaúcho. Tanto que tá rolando um churras e um grande musical ali no meio. A gente acompanha muita dançaria e mexeção. E no meio disso tudo o Indiana Jones tá indo entregar pro Lao Tche um artefato que ele foi contratado pra roubar. Esse artefato é, na verdade, as cinzas de um antigo imperador chinês. Essa cena inicial com a apresentação musical, o cassino e a roupa que o Indiana Jones tá usando mostra muito que o nosso querido Steven Spielberg queria fazer um filme de 2007, né? Porque todo aquele climão e tal, um super vilão, ele conversando, negociando e tal. Coincidência? Acho que não! Acho que não! E o que ele queria fazer? Ele queria passar a perna do Indiana Jones. Então ele pegou, recebeu as cinzas e tinha que devolver um diamante. Só que ele tentou dar uma enganadinha e isso acaba em treta. O Indiana vendo essa situação fica pistola. E ele fala assim, ô Lao Tche, ah, tu fez isso comigo, mas olha o que eu vou fazer. Pega a mulher do Lao Tche, a Willy, e fala assim, eu vou matar essa desgraçada aqui na tua frente. E o Lao Tche fala pra ele, não, 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 liberta ela, free Willy. Desculpa, não, vai, parei, parei. Os dois começam nessa negociação bizarra, só que olha a informação louca que é jogada na mesa. O Indiana, você acabou de beber esse drink aí, né? Então ele estava envenenado e o único antídoto está na minha mão. E essa é a parada mais 007 do mundo, né, velho? E aí começa a lutaria e a brigação enlouquecedora, inclusive o Indy mata um dos capangas do Lao Tche usando um espeto de churrasco. Caraca? Pô, meu irmão? Nossa. Eu acho maravilhoso, cara. Essa cena é muito foda. Ele perde o churrasco e... Caraca, mano. Foi igual uma bala, mané. E depois de muita treta, o Indy consegue tomar o antídoto, pegar o diamante e escapar dali com a Willy. E eles escapam pela janela. E aqui começa o momento do filme que incomoda algumas pessoas, porque eles escapam pela janela, aí eles vão caindo em vários todos e eles são resgatados pelo Short Round, uma criança de 11 anos de idade que tá dirigindo um carro. Como assim, mano? Essa criança tentou roubar o Windy no passado, só que o Indiana Jones tem coração. Então ele acaba adotando o moleque ali e meio que criando ele. Pena que ele esqueceu no primeiro filme, né? Já que o primeiro filme se passa depois desse, ele cagou pra essa criança. É. Foda-se. Mas é isso aí, né, cara? Um bandido, às vezes, tu abraça ele, tu dá um pouco de carinho e ele segue a vida dele de boa e em paz. É, pode ser também. Perdeu, playboy. Os três fogem da China, só que eles fazem isso num avião. E essa cena é maravilhosa, porque ele consegue escapar do Lao Tse e fala você jamais não me pegar, Lao Tse. Lao Tse, é. O avião é do Lao Tse. Os dois pilotos que estão lá em cima, então quando o avião tá voando, eles desperdiçam todo combustível, pegam paraquedas e escaparam. E aí fica o Windy e os outros dois heróis ali em cima sem saber o que fazer. Que merda. E nesse momento eles trazem a solução mais absurda do mundo. Lá vem. No mundo onde existe Velozes Furiosos, o pessoal usa magnetismo, o carro prende no cipó, vamos para o espaço. Nesse Indiana Jones a gente vê o pessoal abrindo lá um bote salva-vidas e caindo do ar na neve e escorregando. Uau! Nossa! Não, mas eles conseguem escapar porque Deus quis e vão parar no meio O que é isso, gente? Oi? Não, ainda não. Você não pediu? Eu vou pedir. Ih, rapaz. A mensagem a pe음 é pedido. Ai, 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 ai. O parejo da Índia são muito bem recebidos lá, ganham comida só que tem que falar uma coisa aqui a Willy é muito chata ela beira o insuportável então ela fica reclamando que o lugar que ela está é de pobre Que a comida é ruim, que ela quer voltar pra casa Que ela quer dinheiro, que ela quer diamante Ela é chata E ela é assim porque no primeiro filme A Marion era muito durona E eles quiseram fazer o contraponto Da Marion aqui E aqui a treta é, este vilarejo teve todas as suas crianças Sequestradas e teve uma pedra Sagrada que era muito importante pra eles Roubada E então o Indiana Jones aceita a missão de ir atrás Dessa pedra e de recolher essas crianças Esse homem já recolheu Uma criança aqui que é um short Então o que são mais 40 crianças E aí a Willy falou assim Ah, mas eu não quero fazer isso Ele fala, é, então tu fica aqui no vilarejo Ah, mas eu não quero ficar no vilarejo Ah, então vem comigo Ela fala, ah, mas eu não quero ir contigo Ele fala, então vai tomar no olho desse teu c*** Oxi Você é insuportável E como a gente falou no início, este filme aqui é um pouco mais sombrio Que o anterior, então ele vai ter temáticas Como escravidão infantil Vai ter gente passando fome Sacrifício Vai ter sacrifício E vai ter muito mais violência E muita gente se incomodou com isso O teor sexual desse filme aqui também é muito mais alto, né Porque o Indiana ali com a ilha Eles não se gostam muito Eles tem essa rixa Mas sabe como é que é, né Quando tu odeia muito uma pessoa Alguma coisa no fundo tu esconde Sex Então eles começam a ter aquela relação e tal E ela é mais picante do que no primeiro filme, né Esse tom de violência Essa parada mais adulta Não agradou muito o pessoal na época que o filme foi lançado Eles falaram que ficou um pouco diferente do primeiro E não agradou, entendeu Falaram, meu, eu queria passar esse filme pra meu filho Mas não tá dando Os três heróis então vão até o palácio da galera que roubou a pedra E ali eles conhecem os Thugs Esse culto que teoricamente tá extinto Mas que vem reaparecendo E que quer essa pedra pra poder unir ela a outras quatro pedras E assim encontrar um poder inimaginável E essa cena aqui é inteira feita durante um jantar Porque o George Lucas e Steven Spielberg tinham um pouco de medo Que ficassem muito palestrinha, sabe Muito texto, muita explicação do passado Então eles colocaram alguns momentos cômicos durante essa cena Por exemplo, o pessoal comendo besouro Comendo cobra viva Comendo sopa de olhos E até cabeça de macaco Após o jantar O Windy e a Willie começam a ter um relacionamento meio bizarro Porque ela quer ficar com ele Mas não quer dizer que quer ficar Ele quer ficar com ela Mas não quer dizer que quer ficar Então eles ficam Tu vai ficar comigo porque tu quer E ela não quer não Então fica nessa enrolação desgraçada Até que cada um vai pro seu quarto Esperando o que vai tomar a providência primeiro E enquanto está no seu quarto O Indiana Jones é atacado por um assassino Que estava ali escondido E depois disso Depois de dar cabo desse cara Ele começa a procurar Se não tem mais nenhum assassino Ali no quarto dele E no quarto da Willie E no meio dessa treta Ele encontra uma passagem secreta Para um templo subterrâneo Oxi Mas gente Pô E se a ambientação do primeiro filme já era boa A desse filme aqui é uma sacanagem né velho Porque é muito, muito, muito bem feita Essa caverna Com o pessoal fazendo um ritual Com luzes Cara, é muito foda Um designer de produção Que assim É incrível E não é CG Eles fizeram Tudo aquela parada Inteira de verdade Caralho Você é foda E aqui a gente entende Por que que esse filme Chocou tanto pela violência Porque o líder do Stubbies Aparece Arrancando o coração de um cara Tacando fogo no cara E depois ele ainda Taca fogo no coração do cara É porque pega fogo no corpo E automaticamente Pega fogo no coração É tipo Uma conexão wi-fi Um tuf Não ter arrancado o coração do cara E só ter tacado fogo no cara Porque ele é um coração Que tava lá dentro E ia queimar Né Mas é que coisa desses rituais O cara sempre tem que fazer Uma coisa muito louca né E não tá queimando a mão dele O cara é brabo hein São vários rituais E ali no meio Rolam a dedo Edambela E o Indiana Jones Passa a ser controlado Pelos Thugs Ele vira parte deles Entendeu Já a Willy É capturada E vai ser usada Pra um sacrifício E o nosso querido Short É aprisionado Pra junto com outras crianças Ficar cavando Em busca das pedras Que tão faltando E esse moleque Que é o pior trabalhador Da história Porque ele cava sem vontade E sem força nenhuma Mas ele é extremamente Competente Na arte de salvar O Indiana Jones Porque graças a esse moleque O Indiana Jones Consegue se libertar E sair dessa Nessa neurose Que ele tava Nesse transe Tá eu acho que eu vi Essa parte dele Ficando doidão Fogo Sabe por que com fogo? Por que? Porque esse roteiro Aqui não é amarrado Que nem o do primeiro filme Então aqui eles Trazem esse deus Ex-Machina Que é o fogo Uma solução Que surge do nada E que consegue Tirar o transe Feito pelos rituais Dos Thugs Sabe como é que eles Poderiam ter resolvido isso? Como? Porque tem um moleque Nesse filme aqui Que é pra ser o rei Dessa parada Que até a Willy Se interessa por ele E esse moleque Ele tá nesse transe Entendeu? Ele poderia ter pegado Alguma coisa E ter acordado Um pouco antes A gente teria sabido Que o fogo Era capaz de fazer isso Mas o roteiro Diz Não é que o mundo Ninho pro mesmo Com o Indy Livre A Willy é resgatada também E aí começa Uma loucuragem Eles começam a resgatar Todos aqueles escravos E começam a inundar Aquele local Aquele templo gigantesco E essa cena de perseguição Final aqui É magistral Magistral? Majestosa? Não sei Ela é tudo Ela é tudo Ela é agra Ela é pop Ela é tec Essa cena é Espetacular Cara O Steven Spielberg É um diretor Abençoado Esse cara aqui Ele é uma lenda Do cinema Essa perseguição Ela tem Cada ângulo De câmera Absurdo E ela é feita Com tanta maestria Que ela faz a gente Acreditar Realmente que aquela parada Está acontecendo No meio No meio dessa perseguição Tem uma hora Que o Indiana Jones Encontra dois caras E esses caras Começam a mexer A espada E tal E tal Ele olha pro bolso dele E vai puxar a arma Só que ele está sem a arma dele E isso é maravilhoso É uma piada que conecta Com o primeiro filme Deu ruim É um pouco bizarro Já que o primeiro filme Se passa depois desse Então Eu não sei muito bem Se faria muito sentido Essa piada Mas é boa Talvez seja um costume dele É Toda vez que aparece Alguém muito exibido Ele vai dar cabo E toda essa perseguição Vai parar na melhor cena Do filme Na minha opinião Que é a cena da ponte Eles vão lá No meio daquela ponte Estão cercados E aí ele fala assim Meu Agora tu tem que se render Não tem o que tu fazer Tu não tem como escapar E aí o Indiana Jones Mostra que ele é piroca Das ideias E ele não tem medo Então ele destrói aquela ponte E consegue escapar Dali de uma forma incrível Vixe Nossa Porque essa parte se divide Eles batem na parede Mas conseguem segurar Inclusive o Glennzinho Do Walking Dead Ele se segura Entendeu E nesse meio tempo Os Thugs começam a cair Mas o líder dos Thugs Fica cara a cara Com o Indiana Jones E aí eles começam A ter um embate Porque o Indiana Jones Tá com as pedras sagradas Na bolsa dele Só que o Indiana Jones Começa a recitar Um ritual Que faz essas pedras Queimarem Faz elas serem ativadas Entendeu E aí cai uma pedra No lago de crocodilos Cai outra pedra No lago de crocodilos E quando vai cair a terceira pedra O líder dos Thugs Bota a mão nela Ele pensa Pô não posso deixar Entendeu Só que ele se queima E aí ele cai Mais um vilão da saga Mais um vilão da saga Indiana Jones Que se ferra Porque queimou a mão E mais uma solução Muito questionável Desse roteiro Que logo depois Que ele queima a mão A pedra solta Daí ela já não tá mais quente O Indiana Jones Pega ela Sai da ponte E uh Só curtição Ué Pronto Começa odiando E termina beijando Indiana Jones E o tempo da perdição Foi mais um sucesso De bilheteria A maior bilheteria De 1984 E esse filme aqui Não foi tão bem assim Nas críticas Muito por essas questões Que a gente falou Sabe Teve a violência Que não gostaram Teve a parada do sexo Que não gostaram As soluções de roteiro Que são um pouco preguiçosas Como a gente falou Dava pra ter sido Mais bem feito Só que não foi Mas na minha opinião Esse filme aqui Ele não é melhor que o primeiro De jeito nenhum Mas eu me divirto mais com ele Cara Esse filme é bem divertido Assim Se você conseguir aceitar Que tem essa criança De 11 anos Dirigindo Resgatando Indiana Jones Que eles tão saltando De bote De cima de um avião Que tem todas essas paradas malucas Ele é divertido E ele é mais engraçado Também Ele é mais engraçado Eu adoro esse filme aqui Caraca Mas claro Que olhando de uma forma Mais crítica O primeiro filme Ele é redondinho Ele é perfeito E esse aqui não é né O próprio Steven Spielberg Falou que esse filme É um ponto baixo Na trilogia do Indiana Jones Entendeu Ele não se identifica Muito com o que foi feito Mas que é Talvez um dos filmes Mais importantes Da carreira dele Porque foi aqui Que ele conheceu A sua mulher Que era a Willy Entendeu Ele conheceu a mulher Casou com a mulher E aquela história De que eles tinham Se separado Ao mesmo tempo Ele e o George Lucas Porque eles eram parceiros Aqui acabou a parceria Porque ele foi e casou E o outro Se dane Bom tá aí gente Esse daí foi o canal Peewee Trazendo um pouco Da saga Indiana Jones Pra gente Se não me engano Agora vai ter a segunda parte Não sei se eles vão falar Dos outros filmes Naquele vídeo Pelo menos Pelo que eu entendi aqui Parece que é o último vídeo deles A segunda parte Mas é isso Eu gostei pra caramba aqui Deles mostrando um pouco De Indiana Jones Como eu falei pra vocês Primeiro filme Eu não assisti Mas eles mostrando aqui Algumas cenas Explicando o que aconteceu Em algumas partes do filme Eu achei bem da hora Esse segundo aqui Se eu não me engano Eu lembro dessa parte Que ele fica controlado Por esses camaradas aí Do culto aí Sat... Foi mal Satânico né Mas eu só lembro dessa parte Eu não lembro de ter visto O filme todo Sei lá mano Porque tem muitos anos De repente eu devo ter visto Quando eu era criança Então agora o bicho tá aí Sei lá Mas eu tô pensando seriamente Ver de repente Essa saga Não sei quantos filmes São exatamente Se são cinco Sei lá Enfim Mas eu tô pensando em assistir Em off Sei lá Não sei Vamos ver direitinho Qualquer coisa eu vejo em live Sei lá Enfim Bom Sei bem que em live Eu acho que pode dar ruim Porque eu não deixo Que eles falaram Enfim Mas é isso gente Eu vou ficando por aqui O link desse vídeo Do canal PeeWee Estará na descrição Não se preocupe Que esse vídeo Eu estaria trazendo Ou nessa semana Ou no máximo na próxima E aí depois A gente vai continuar Com a saga do Harry Potter Que foi o que ganhou Em segundo lugar Tá bom Então é isso Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu